Vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Fez o lançamento para frente. E está armado contra-ataque. Isla. Lançamento por entre a defesa. Mandou para a zona de perigo. Recuperou a bola de novo. O Equador está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Isla. Partiu com a bola. Abriu pela esquerda. Lá vem o contra-ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Isla. Procurou alguém ali na frente. Procurou alguém ali na frente. Ele tem espaço para a jogada. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. Correu com a bola dominada. Sanchez. A falta está marcada. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Está faltando muito pouco para o juiz apitar o fim do jogo. Ele pode decidir agora. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Sanchez. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Que não dá para perder esse gol, não. Fim do primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. 0 a 0. Vamos para os 45 minutos finais. O Chile jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Está jogando direitinho. Tentou o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele consegue o desarme. Fulga. Fulga. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na hora certa. Orelhiana. Olha a batida. Abriu o jogo lá na direita. Medida de bola por cima. Faltou mais capricho no passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Olha só. Que grande arrancada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Vem o passe. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. A batida. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. A metida de bola para frente. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Vem a batida. Uma bela chance. Se ela entrasse, a história seria outra. As equipes lutaram até o final, mas o jogo...